O rolê do homem bi, eu tenho uma problemática aí, porque eu acho que toda vez que o homem bi é colocado, as pessoas colocam ele como gay, esse é o rolê, porque por exemplo, igual tem o Me Chame, Me Chame Pelo Seu Nome, Call Me By Your Name, por exemplo, eu tenho uma problemática muito grande com esse filme, além da problemática da idade e tudo mais, o cara beijou mulheres a vida inteira, aí o cara vai lá beijar, um cara não vai lá, é gay, é gay, quem disse que é gay? O cara pode ser bi, pode ser pan, pode ser N, questões, sabe? Então eu acho que tem muito essa questão, então por exemplo, eu não lembro se com o Amor Simon ou com o Amor Victor, eles falam sobre isso, mas por exemplo, com o Amor Victor, pelo menos na primeira temporada, ele tava indeciso se ele beijava uma menina ou um menino, e quando eu ia ver todas as coisas era a história gay, eu ficava assim, gente, assim, eu como homem bi, eu via ele como homem bi, pelo menos na primeira temporada, sabe? Então tem muito isso ainda da pessoa, volta a falar, quando o homem é bi, eles automaticamente jogam pro gay e é isso, sabe? Eu não consigo lembrar de nenhum, eu sei que personagem bi tem algum? Famoso? Personagem bi, deixa eu ver, eu sei que nos quadrinhos o... Ah, Elite, todo mundo é bi, né? Elite é uma bizada... É o filho do Superman que é bi? É, não teve do Superman recentemente? Ele é bi, é, o filho do Superman é bi, não tá polêmica, mas aí... O filho do Superman é bi, acho que é isso, lembra que era o Superman e ia beijar um cara, não? Não, era o filho do Superman, era o filho do Superman, pior ainda, é que nem aos amigos... Falar uma puta com o filho do Superman, é que o filho do Superman, ele é o Superman agora. Sim, sim. Mas assim, eu acho que tem algumas pessoas... O homem de gelo é bi ou é gay? Então, mas aí também tem uma questão... Eu não consigo lembrar... Porque, por exemplo, tem uma questão também em filmes e séries que o pessoal fala muito... Puts, agora eu não lembro, mas tem um nome sobre isso... Mas é quando, por exemplo, as pessoas colocam uma pessoa LGBT na série, mas não deixam isso claro. Ah, queerbaiting. Que é uma problemática também, então, por exemplo, sei lá, a J.K. Rowley lá, que fala um monte de bosta, ela do nada fala, ah, o Dumbledore é gay. No meio dos filmes, vocês falam assim, o quê? Tudo bem, agora ela foi lá e colocou... É agora, depois de 40 anos de ter falado. Sabe onde aconteceu esse queerbaiting? Agora, no Thor, novo. Sim, sim, tem a... Fica cheio... Mas tem uma hora que fala da mina. É, ela fala... Fala que tem uma namorada. É, é a minha namorada, mas foda-se. Exatamente, exatamente. Não mostra, não aparece, aí tinha uma namorada. Exatamente, exatamente. Aí ela manda um beijinho pra menina e vai embora, aí tipo, ah... O Arthur falou aqui que tem o Fred Mercury, que ele era bi e todo mundo fala que ele é gay. É! Puta, é verdade. Real, 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 real. É verdade. Então, mas é muito isso, então as pessoas, elas colocam muito nessa caixinha. E aí tem várias questões, porque de fato tem homens bis que preferem ficar com homens, tudo bem, você não deixa de ser bi por isso, você pode preferir homens e pegar mulher de vez em quando, você continua sendo bi. Mas também tem muito o rolê daquilo que você falou das meninas não quererem o cara bi. Então, muitas vezes, um cara é bi, pode até preferir menina, mas ele tá tão num rolê ali que é muito mais fácil pegar outros homens que ele acaba ficando na zona de conforto, sabe? Então tem N questões. Tipo, o Fred Mercury mesmo, eu acredito que pra... Tudo bem que ele era famoso e tal, mas tipo, naquela época, porra, você beijar um cara, todo mundo ia virar as costas pra você e você é gay e ponto, acabou, sabe? Então tem várias questões. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Cleb e o Damas. Se você quiser assistir o episódio completo, ele tá aqui do lado com outro vídeo que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. Valeu!